Olá, eu sou a Nessineide da Culinária Brilhante e estou aqui com mais uma receita para vocês. As receitas que eu estou publicando aqui no canal, elas estão no site culinariabrilhante.com, onde vocês podem se cadastrar e baixar gratuitamente os capítulos de meu livro de receitas. Passar na fanpage, curtir a página, que tem também muitas receitas maravilhosas, com dicas, fotos, passo a passo, que vocês não podem perder. Então vamos à receita? Para os bolinhos de chuva nós vamos precisar de 3 ovos inteiros, meia xícara de chá de açúcar, 200 gramas de leite condensado, aproximadamente meia lata, 1 pitada de sal, 1 colher de essência de baunilha, farinha de trigo que baste para o ponto, 2 colheres de chá fermento em pó químico, meia colher de chá de canela em pó, 3 colheres de sopa de leite ou creme de leite, óleo o suficiente para fritar e para polvilhar, envolver os bolinhos, canela em pó e açúcar. Para o preparo nós vamos colocar em uma batedeira ou bater com o mix ou com o batedor manual, o fouet, nós vamos bater os ovos com açúcar, a baunilha, a pitada de sal, até ficar um creme esbranquiçado. Em seguida colocar os outros ingredientes, a farinha de trigo aos poucos, até dar o ponto de fritar. O ponto vocês vão observar no vídeo, ponto massa firme, não muito mole e nem muito dura. O que vocês vão observar no vídeo? Fritar os bolinhos em óleo O óleo em temperatura média, não muito quente Usar colheres para moldar os bolinhos antes de colocar no óleo quente Escorrer o excesso de óleo em papel toalha Polvilhar os bolinhos com açúcar e canela Servir para lanches com café, leite ou chá São deliciosos As crianças e os adultos também gostam muito O que vocês vão observar no vídeo? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Espero que tenham gostado Antes de sair, dê um like Se inscreva no canal Para continuar recebendo estas receitas imperdíveis Muito obrigada e até a próxima receita Tchau Tchau